Olá pessoal, iniciando mais um vídeo no canal, a chácara São Jorge. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha, esse aqui é um pé de graviola, ele está meio feinho, ele está meio maltratadinho, mas já está soltando aqui umas, como é que se diz aí, eu não sei se é botão, né, que fala, para dar o fruto, olha, bem aqui pessoal, lindo aqui, olha, isso aqui vai sair um fruto já aqui, que muita gente conhece como, aqui nossa região é graviola, mas tem gente que conhece como fruto do conde, como você conhece essa fruta aí nessa região? Comente aí para mim, poder interagir com vocês aí, saber como é que se chama esse fruto, olha, já está soltando já aqui os seus botões para sair o fruto, olha, tem outra aqui embaixo também pessoal, maravilha, olha, isso aqui já está abrindo já para sair aqui a fruta, aqui nós temos um pezinho de goiaba, isso aqui já está um pouco cheinho de fruta já, goiaba, goiaba é uma fruta conhecida, acho que todo mundo conhece, olha aí a lindeza já está quase no ponto já de, olha aí, minha esposa adora, olha aí pessoal, olha as frutas saindo aí, saindo aí na natureza, coisa linda, aqui nós temos também o limão tai chi, conhecido também acho em todo o Brasil, olha aqui, já tenho fruto também, já tirei alguns frutos, tem o BTV aí, a gente vai, ele está dando aí o bom dia para a gente, viu, está gravando um vídeo e os passos não para, né, passar aqui pela chácara aqui, pela piscina, olha, aqui nós temos o sabiá pessoal, olha aqui que está dando um bom dia para a gente aqui, o sabiá, o famoso sabiá, ele está aqui em cima, esse calor agora aqui está com cerimônia, mas esse é o sabiá que está cantando, ele está ali em cima da casa, para ver se eu consigo pegar ele para vocês ali, está ali em cima da casa ali, se eu consigo pegar ele, o sabiá, olha aí, aqui na nossa região tem muito esse pássaro, ele limita os outros pássaros, né, ele é um pássaro que tem um, olha aí pessoal, olha, voou, ele fez um, um dia atrás ele fez um ninho lá no nosso banheiro, lá na balancinha, é engraçado, os pássaros, olha pessoal, esse limão aqui, ele é um limão tai chi, só que eu deixei, eu perdi a, eu perdi aqui a, eu não pudei logo ele, ele virou limão galego, acho que muita gente conhece, né, olha, aquele lá é um fruto já, só que ele não deu tai chi, ele deu galego, devido a eu não ter cuidado dele, ele nasceu, eu não sei como mudar o nome aí, né, ele não deu tai chi, ele mudou aí a formação dele e deu o limão comum que é o galego, né, isso aqui é as plantas da esposa, olha aí pessoal, agora eu vou entrar aqui na parte da, da chaca aqui, das plantas novas ainda, mas já tem umas danas já aqui, né, que é o mamoeiro, que é mais rápido, laranjeira, né, tem umas chutinhas aqui dentro também que já tá, aqui é a parte da chaca que eu tô lá de dentro, aqui da, depois da, da casa, mas ontem eu já, já vi aqui essa belezura aqui, ó, tá saindo uma laranjinha aqui já, tem laranja, é, aqui se chama laranja enxertada, né, que é, tem a comum e tem essa aqui, que dá baixinha, não cresce muito, tá aqui com menos de três metros de altura, né, uma ave pequena, já tem um frutuzinho ali, ó, esse aqui pessoal, é o mamão, isso aqui, ó, né, o mamão Havaí aqui da região, olha como ele carrega, lindo, viu, quem gosta de mamão, isso aqui é um dos melhores aqui da região, tá, isso aqui é outro pé de abacateiro que tá crescendo, tá, viu, olha aqui pessoal, tem vários pés de graviola aqui também, então, aqui nós temos muita plantação, mas tá pequeno ainda, aqui é o pé de murocic, da região, pé de goiaba, viu, tô tendo um problema com fungo, tá dando fungo nas folhas, eu vou ter que dar uma pesquisada aí o que que eu posso fazer pra melhorar aqui minhas plantas, né, olha pessoal, isso aqui é, é mamão comum já, não é aquele mamão Havaí, já é o mamão gostoso, mas não é o mesmo sabor daquele lá não, já não é, aquele lá é melhor, eu tô até fazendo mais muda dele pra plantar mais dele, né, aquele é o mamão mais gostoso, tem outro aqui também, né, olha aqui ó, eu vou mostrar aqui pessoal, um pé de, acho que vocês já viram falar aí na banana roxa vermelha, né, essa aqui pessoal, essa aqui é a banana roxa, né, até o, o, o caule dela é diferenciado, é, é rosado, ele é quase da cor da, da cor da banana na verdade, mas esse aqui é um pé novo ainda, daqui um dia ele vai começar a soltar os frutos dele aqui, né, isso aqui é aqui da região, a nossa saída da região, pra plantejar uns pés aqui, já tá, tá soltando aí já, a primeira palmitozinha, em breve, em breve vai ter fruto aí, se Deus quiser, né, é outro pé de abacateiro, eu gosto muito também de plantar abacateiro que é uma ave que não dá muito, não cresce muito demais, né, é uma ave de, um tamanho bem, não atrapalha muito pra plantar dentro da cidade, então nós estamos dentro da cidade, nós estamos, né, aí, então é assim pessoal, tá, curte aí, compartilhe aí e dê like e vamos comentar o vídeo aí quem gostou, quem não gostou, tá, então, Pra que nós possamos Mostrar mais vídeos aí em seguida Se Deus quiser aí pra vocês aí, beleza? Bom dia pra vocês todos aí